Salve Maria caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos neste segundo domingo do Advento. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre semanalmente a alegria de estar convosco para poder acompanhar-vos e para poder meditar convosco na liturgia dominical, na liturgia que a Igreja todas as semanas nos oferece. Como já tinha dito anteriormente, nós estamos agora neste início de novo ano litúrgico, estamos no ano B e estamos a ser acompanhados pelo evangelista São Marcos. E São Marcos é o evangelista que tem o evangelho mais sucinto, mais curto e neste domingo temos o início do seu evangelho, precisamente assim, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então apresenta-nos aqui o evangelho de São Marcos, aquilo que São Justino dizia no século II, São Justino, um dos padres da Igreja, que foi filósofo e mártir, São Justino dizia-nos que o evangelho de São Marcos eram as memórias de São Pedro. Porquê? Porque ele era discípulo e intérprete do grande apóstolo e Papa São Pedro e por isso teve essa preocupação de escrever inteiramente fiel tudo aquilo que ouvira do seu mestre, de São Pedro. E de maneira que nós temos então um evangelho que é muito objetivo, muito direto, vivo ao mesmo tempo e que narra imediatamente, não tem muitos rodeios teológicos, como por exemplo o prólogo do evangelho de São João, ele imediatamente que introduz o seu evangelho declara que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, declara esta realidade teológica de Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ao mesmo tempo ele introduz o tema, ou seja, introduz solenemente aquela famosa profecia, que aliás é relembrada na primeira leitura, de Isaías, a voz que clama no deserto e que proclama o caminho, pede para preparar o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas varedas. Ora, nós neste evangelho temos então esta introdução e sobretudo a aparição de São João Batista, do precursor, daquilo que apontou para Jesus nosso Senhor. O grande São João Batista, um grande santo, um santaço que foi escolhido para ser aquele que deveria apontar para o Divino Mestre para que não houvesse dúvidas, para que toda a gente soubesse, este é o Messias. E por isso já a Malaquias, assim o dissera, viria alguém que apontaria para o Messias e o próprio Isaías fala desta voz que clama no deserto, porque o evangelho de hoje, de facto, explica que São João Batista proclamava um batismo de penitência e acorria muita gente da Judeia, da Jerusalém, etc., para serem batizados por ele, confessando os seus pecados. E ele fazia uma penitência terrível, uma coisa completamente agreste. Ele vestia-se de pele de camelo, com um cinto de cabedal e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Bom, era São João Batista, era alguém que vivia no deserto e apontava para o Divino Mestre. É este caminho que São João Batista, efetivamente, convida-nos a traçar, convida-nos a preparar para que Jesus possa nascer nos nossos corações. Ora, eu que gostaria, caríssimos irmãos, neste domingo, neste segundo domingo do Advento, de falar precisamente sobre este assunto. É que São João Batista foi para o deserto e no deserto cantava, proclamava, exultava, falava do Messias. E porquê que as pessoas o ouviam? Porque no deserto não há ninguém. É que as pessoas iam até lá. Ou seja, ele foi para o deserto e as pessoas saíam da multidão, da confusão, das grandes cidades e iam ouvir a voz no deserto. Isto porquê? Porque há um poder nessa voz. É um poder que provém do Espírito Santo. Ora, o que é que isto tem a ver connosco? É porque, de facto, caríssimos irmãos, nós estamos neste final de ano de 2023. O mundo está numa convulsão terrível. O mundo aceia a paz. Fala-se da paz. Mas o que nós vemos, caríssimos irmãos, é que há um desajuste. Porque, ao mesmo tempo que as almas pedem a paz, anseiam pela paz, pela ordem, para que possam viver, digamos, em paz aqui no mundo, entretanto, há, ao mesmo tempo, indícios e focos de desordem espalhados por toda a Terra. E estes indícios e focos estão espalhados, enfim, tentam ser apaziguados, tentam ser consertados através de muitos aspectos. Mas os grandes problemas do mundo continuam. É a fome, é a guerra, é a cultura que, infelizmente, é cada vez mais, digamos, há uma cultura propriamente da morte, e uma cultura da morte de uma coisa em particular, que é da cultura cristã. Cultura que procura atingir e matar a cultura cristã. Ou seja, aquilo que nós herdamos, ou nós herdamos, do passado, de todos os séculos e séculos em que a Igreja teve a sua influência. Então, são injustiças em quantidade, e há um estado de espírito, sobretudo, que nós podemos notar, quer dizer, não estou a dizer nada de novo, é um estado de espírito antirreligioso. E aqui, entenda-se com todas as letras, é um estado de espírito anticatólico. É uma paz que o mundo, atualmente, está a tentar consertar, digamos, as cimeiras, as conversações, as soluções, as resoluções, querem oferecer uma paz, é verdade. Mas, infelizmente, é uma paz sem Deus. E, portanto, é uma paz que não é uma ordem completa, mas é uma, digamos, tentar consertar a desordem, pondo, como se fosse num puzzle, peças que não se conjugam. E, portanto, é tentar consertar Deus com Satanás, o que é impossível. É a falsa paz, infelizmente, que o mundo nos oferece, porque a verdadeira paz só Deus nos pode dar. E só os mandamentos de Deus praticados pelos homens nos podem trazer essa paz, porque é a paz que provém, em sobretudo, e primordialmente, vem da nossa consciência. Então, o mundo quer nos oferecer uma outra paz. O mundo quer tirar-nos a ideia de que os problemas estão aí, os problemas existem. O mundo quer nos dar uma ideia de que pode existir uma paz terrena, meramente terrena, uma paz meramente egoísta, uma paz meramente material. Uma paz onde cada um goze consigo mesmo, da sua alegria, goze consigo mesmo, ou com os seus mais próximos, de um usufruto desta vida, e o resto, digamos, Deus, enfim, os outros. Desde que nós estejamos em paz connosco, interiormente connosco e entre os nossos, estejamos felizes da vida, então está tudo em ordem. Esta é uma falsa paz, caríssimos irmãos. É a paz do mundo. E esta paz falsa já há séculos, que está efetivamente a ser introduzida, ou pelo menos estão a tentar introduzir, não só no mundo, mas também dentro da nossa consciência. Vejam que, com a evolução da técnica, e com a evolução da ciência, com as descobertas científicas, nestes últimos decénios, desde, digamos, há 100 anos, e de cento e tal anos para cá, digamos, tudo, o mundo mudou enormemente, mudou substancialmente, e inclusivamente, em bons aspectos, a qualidade da vida mudou. Os meios de comunicação, enfim, aumentaram enormemente também, e, ao mesmo tempo, nós ficámos com a ideia de que, de facto, poderia vir uma era de estabilidade social, de estabilidade, digamos, política, de estabilidade económica. E não é isso que está a acontecer. Então, onde é que está aqui o ponto? É que o ponto, digamos, o grande problema é que o mundo de hoje traduz-nos uma falsa paz. e vejam como este incentivo a esta paz por onde Deus é excluído é algo que já vem de longe e que toca em bolsões interiores do ser humano muito profundos. Eu queria aqui fazer um elenco de alguns pontos que foram levantados pelos papas, vários papas, desde o final do século XIX. Por exemplo, o Leão XIII dizia que havia, já no tempo dele, no final do século XIX, aliás, dizia, por exemplo, numa noite de Natal, em 1888, isto aqui, imagina, há quase, há mais de 130 anos atrás, ele dizia que havia um grande incentivo ao vício e convites ao pecado. isto naquele tempo e que incentivavam e inflamavam as paixões humanas. Poucos anos depois, ele irá inclusivamente dizer que a ordem social estava rompida até aos seus fundamentos. Mas, imagina, isto aqui é no tempo, antes, há república aqui em Portugal. A república foi implantada em 1910. Isto é anteriormente. Ele dizia que a ordem social estava rompida até aos fundamentos. De que modo? Digamos, com que motores através de livros, através de jornais, através de universidades, clubes, teatros, discursos políticos, inclusivamente, através da cultura, através das belas artes. Ou seja, havia um espírito adverso à religião, havia um espírito adverso, contrário aos bons costumes, à ordem social, que dizia o Papa, naquele tempo, conspirava para perverter os espíritos. perverter as consciências, a inteligência do homem. E conspirava também para corromper os corações. Ou seja, era a inteligência e as vontades humanas. Então, incentivar para a guerra, para a desordem, para a revolta. E nós vemos, no final do século XIX, a quantidade de convulsões sociais que houve. Depois, nós vemos, no início do século XX, já com Pio XI, há um... a indústria da comunicação começa a desenvolver-se e surge o cinema, aquela grande indústria cinematográfica, sobretudo Hollywood, que dizia o Papa, era um meio poderosíssimo de influenciar as massas. Só que, infelizmente, dizia ele mesmo, que havia um... um mal nesses primeiros filmes, que muitos deles até eram ainda mudos, que era a glorificação do vício e das paixões. Isto é uma coisa que foi analisada pelos Papas no início do século, há 100 anos atrás, praticamente, e que eles já viam o que é que poderia surgir daí, o que é que poderia surgir, e de facto, o Papa de Pio XII, já depois da guerra, irá dizer que estes meios de comunicação, como a imprensa, espetáculos, etc, isto, imagina, nem havia internet, nem nada disso, nem havia redes sociais, mas ele dizia que matavam o pudor da juventude, ou seja, os bons costumes entre os jovens eram destruídos através desta imprensa e espetáculos e dizia ainda que destruíam o amor entre os esposos, ou seja, o amor dentro das famílias, eram destruídos por estas, infelizmente, por esta mídia que era trabalhada de modo a corromper os bons costumes. É uma coisa muito grave isto aqui. E bom, e nós vivemos, não vivíamos naquele tempo, mas vivíamos os nossos pais, os nossos avós e de alguma forma foram influenciados por isso. Vejam agora, em 1967, o Papa Paulo VI vai dizer algo ainda mais profundo e, digamos, uma vez que já tinha mais dados, poderá tirar mais conclusões. Ele irá dizer que estes meios de comunicação, cinema, televisão, que já havia na televisão e estava bastante espalhada, influenciavam a opinião pública, ou seja, o modo de pensar, o modo de agir de cada indivíduo e de grupos, inclusivamente, dos grupos sociais, exercendo sobre os espíritos, sobre a mentalidade e sobre a consciência do homem, uma série de efeitos e contrastantes solicitações, ou seja, com solicitações que contrastavam com aquilo que o homem tinha no seu interior. Ou seja, o ser humano tinha os bons princípios ainda, tinha um pai de família, uma mãe de família, um jovem, ainda tinha aquilo que a sociedade tinha de são para lhe oferecer pelos valores da família, pelos valores da catequese, pelos valores da sociedade, da ordem social. Tudo isso estava a ser pressionado, estava a entrar em contraste com essas novas solicitações que vinham do quê? Lá está, dos meios de comunicação, não que sejam umas coisas más, evidentemente que não são, são produtos da tecnologia, da técnica, são efeitos do progresso, sem dúvida, mas infelizmente, muitas vezes utilizados pelo mal para nos influenciar e elevar a práticas que são contrárias à ordem social, enfim, à paz, à verdadeira paz, este aqui é o ponto. Mais tarde, isto aqui, mais recentemente, no caso, o Papa João Paulo II, já em 2004, há quase 20 anos atrás, dizia que, isto já no tempo da internet, estes meios de comunicação, cinema, a televisão, possuem a capacidade de causar prejuízos graves à família, apresentando, apresentando, ouçam só este ponto que é fundamental, uma inadequada e deformada visão da vida, da família, uma vida por um dos princípios, as máximas do mundo, ah, eu quero aproveitar a vida, pois da família, que família, as pessoas hoje em dia colocam, mas que família, hoje em dia existem muitas famílias, da religião e também da moral, da vida, da família, da religião e da moral. Então nós vemos, caríssimos irmãos, como a paz que o mundo quer dar é uma paz que no fundo é uma paz egoísta, é eu estar tranquilo, aproveitar bem da vida, gozar aquilo, saber utilizar-me daquilo que a vida me pode dar e aproveitar ao máximo e então viver feliz, porque depois não existe mais nada, isto é o que o mundo quer me oferecer, é uma falsa paz e então ele vai me influenciando, isso nós podemos ver com as gerações de hoje comparadas com as gerações de há 50 anos atrás, isto porquê? Porque há um sociólogo francês que meados do século XX disse assim, algo que é inteiramente verdadeiro e mostra como houve de facto uma reviravolta nas consciências e no pensamento dos homens, ele dizia que no início quando a televisão surgiu, a televisão imitava a vida das pessoas, imitava a vida de cada família, de cada indivíduo, com o passar do tempo, com a influência, com aquela prise assim da televisão e do cinema sobre as almas, são as famílias, são os indivíduos, são as pessoas que imitam aquilo que sai na televisão e às vezes fazem coisas na vida que não há outras pessoas que façam, mas porque a televisão mostra, porque a televisão leva a crer que é assim, então esta visão deformada, queríssimos irmãos, é muito, mas muito grave e por isso é que nós devemos hoje pensar assim, hoje, neste segundo domingo do advento, pensar, São João Batista foi para o deserto, onde é que eu devo ir? Eu devo fugir da sociedade? Não, eu devo procurar restaurar a sociedade, fazer com que a sociedade seja católica, eu devo combater sobretudo esse, esse mal-estar que existe na sociedade e sobretudo eu devo estar atento porque a sociedade quer me arrastar para este estado de espírito e eu não posso ir, então o que é que eu devo fazer? Eu devo ir para este deserto interior, queríssimos irmãos, onde fala uma voz, talvez não seja mais a voz de São João Batista, mas é a voz do Espírito Santo que fala no meu interior e que me diz afasta-te da multidão, pensa por ti mesmo, ouve a voz do Espírito Santo neste tempo de advento, prepara os caminhos do Senhor, de Jesus, nosso Senhor que vem para te salvar. Então eu devo afastar-me deste boliço, este boliço revolucionário que procura levar-me a ter os olhos indiferentes em relação à moral, em relação à religião, em relação à família. Eu devo então procurar, queríssimos irmãos, devemos todos procurar neste tempo de advento afastar-nos do boliço e viver neste castelo interior que dizia Santa Teresa, neste quarto interior, como dizia Santa Catarina de Sena, e aí ouve a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que me fará entender as coisas e depois aí poder proclamar e atrair as multidões, porque é neste deserto que fala, Deus é neste deserto que fala o Espírito Santo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a preparar então os caminhos do Senhor, a entendermos bem aquilo que devemos fazer e não sermos arrastados pelas máximas do mundo pelo Espírito narcisista, hedonista, aproveitador, gozador, mundano que o mundo nos quer oferecer essa falsa paz que nunca será concretizada, porque só Deus irá concretizar a paz fazendo construir o Seu Reino, que Ele seja construído dentro de cada um de nós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixo sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.